Hoje tem um referendo em Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia, onde tanto Kherson e Zaporizhia parece que eles estão mais pró-Rússia e Luhansk e Donetsk mais pró-Ucrânia, um referendo aí bem estranho, sem verificação internacional, enfim. Mas o que se sabe é de um avanço ali de Putin em suas decisões com essa convocação de mais de 300 mil reservistas e ameaçando ali usar bombas, armas nucleares, mesmo que de pequena escala, mesmo que em regiões mais específicas, mas ultrapassa a linha vermelha, professor? Olha, eu acho que nesse sentido, viu, Isa, você tem dois motivos para esta convocação. Um, que é normal quando você entra em guerra, você tem os contratos e tem gente que uma hora os contratos de trabalho dessa questão vence e também você tem o cansaço das tropas que estão em guerra. Então você precisa necessariamente fazer aí a troca de pessoal. Claro que a mobilização é uma situação complexa, porque você vai pegar gente que não estava envolvida na guerra e vai colocá-los num campo de batalha enquanto as coisas já estão acontecendo. Então é sempre uma dificuldade. A mobilização e a desmobilização também é uma situação complexa quando você fala de operações militares. Mas o fato é de que o que incomodou o presidente Putin, e isso ele tem deixado muito claro, é que a utilização de armamentos, particularmente vindos dos Estados Unidos, tem criado ali algumas dificuldades para o processo que ele estava conseguindo de anexação ali territorial. E você vê uma coisa importante ali. Inclusive o presidente Zelensky anunciou que eles haviam recuperado mais de 3 mil quilômetros quadrados do território que tinha sido invadido pelos russos. Então o que você vê é que há de fato algumas perdas territoriais, a guerra está se tendendo mais tempo do que se achava, e o presidente Putin aí utiliza três coisas ao mesmo tempo no sentido de forçar aí uma tentativa de que Zelensky venha para a mesa de negociação, uma vez que ele se sente fortalecido em razão dos equipamentos militares que tem recebido e do dinheiro que tem vindo da OTAN. Mas o Putin tenta fazer três coisas nesse aspecto. Um, ao convocar as forças de reserva e ao convocar, fazer essa convocação, ele pretende aí emitir para o mundo a mensagem de que a guerra vai continuar e que mesmo que se ache que ele possa ter perdido aqui ou ali uma batalha, ele está disposto a fazer esse tipo de ação continuada de guerra. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, ele também estabeleceu, pela segunda vez, ele fala da possibilidade de utilização de armas nucleares. E essa razão é porque quando essas províncias fizerem o referendo que é hoje e saíram o resultado, elas se tornam partes da Rússia. E aí deixa de ser uma operação militar especial e qualquer ataque que for feito ali pode ser considerado um ato de guerra e aí todas as outras coisas que o presidente Putin tem feito e contido nessa história toda serão modificadas. Então esse é o segundo aspecto aí para a gente lembrar. Em terceiro, ele também já fez aí uma série de menções sobre liberar os fertilizantes e os produtos agrícolas retidos de importes europeus para os países que estão com necessidade, porque o objetivo todo é de que agora, chegando o inverno, os europeus reconsiderem a estratégia, afinal, todo mundo está dependente da energia provida pelos russos. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso.